Fala galera da Drink Now! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Gleison Bartender e hoje vou te ensinar a fazer o Vodka Yellow. Então solta a vinheta e vamos para o vídeo! Mas antes de começar você já sabe, se gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece do sininho de notificações. E claro, compartilhe com seus amigos. Então é isso, vamos para a receita! Para começar, enche o topo longo com gelo. Agora adicione 20ml de Vodka. Adicione também 20ml de licor de pêssego. E 20ml de rin. E agora 30ml de suco de laranja. E complete com o suco de maracujá. Misture os ingredientes. E finalize com uma fatia de laranja. E o seu drink está pronto. É assim que se faz o Vodka Yellow. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu, o que está esperando? Se inscreve agora mesmo. E ative o sininho de notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!